Parte já está decidida, o orçamento da União está sendo votado. Começa agora, JBR News. Bom dia, Rudolfo. Bom dia, Alexandre. Tudo bem, amigas, amigos? Estamos aí começando um dia, final de ano, final de semana parlamentar. Brasília começa a se preparar para as festas natalinas, para a passagem de ano. E o que é mais importante, na verdade, a gente já falou isso aqui algumas vezes, que é a função primordial dos parlamentos no mundo, que é justamente votar o orçamento da União, o que vai ser gasto no próximo ano. E ontem nós tivemos a primeira parte dessa decisão com a votação da chamada LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o primeiro passo para se votar o chamado LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que essa deve ser votada entre hoje e amanhã, pelo menos na comissão, e provavelmente amanhã no plenário da Casa. No mais tardar, sexta-feira, se encerra esta obrigação parlamentar. Mas o que chamou a atenção, né, Rudolfo, que a gente tem que levar para o outro lado? Foi justamente a forma como os parlamentares agora conduziram o processo do orçamento da União. Diferentemente do que era no passado, e Rudolfo tem muito essa memória para nos contar, o orçamento vem sendo modificado, não o orçamento em si, mas a forma de se mexer no orçamento, ou no cofre da União. Por quê? Porque os parlamentares têm ganhado força com o passar dos anos. E agora, especialmente para o ano de 2024, essa força nunca foi vista antes, né? É, realmente é uma coisa que chama atenção e que a gente vai ter que muito acompanhar. O que aconteceu? O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o deputado Danilo Forte, estabeleceu uma regra agora que obriga o governo a reservar dinheiro para o pagamento de todas as emendas parlamentares ao orçamento até o final do primeiro semestre. Ou seja, o governo perde aquela possibilidade que ele sempre teve de barganhar, de negociar com esse dinheiro. Aquela coisa que chega na véspera da votação, ele libera e tal, e vai ali fazendo esse jogo. Não. O governo agora tem o que obrigatoriamente, até o final do primeiro semestre, reservar o recurso para liberar essas emendas. Ou seja, o Congresso aumentou fortemente o seu poder e reduziu o poder que o governo tem nessa questão da execução orçamentária. É importante a gente dizer, porque do outro lado, né, Rodolfo, a gente circula o Brasil todo, a gente vai aos nossos botecos e reuniões familiares e a grande pergunta é, mas esse jogo não é correto? É jogo. E é correto porque funciona assim. Ou seja, o orçamento da União muitas vezes é feito para impor a um deputado, ou a um partido, uma votação a favor do governo. Não deveria ser assim. Todo mundo deveria ter um projeto de nação, mas a prática é que cada ser humano pensa de uma maneira. E ainda que esteja junto dentro de um grupo político, eles querem os seus interesses paroquiais. E o que o Rodolfo diz é justamente esse risco que acontece agora. É de se perderem os grandes projetos nacionais para se trabalhar apenas os projetos paroquiais. E aí o próprio governo federal fica engessado. Porque apesar de termos muito dinheiro no Brasil, se esse dinheiro vai, a grande parte dele, para o que é de interesse somente do Congresso Nacional, tem-se o risco do governo federal, que também tem projetos e também promessas, não conseguir concluir ou fazer o que prometeu. É, você tem dois problemas aí que podem vir a acontecer e são sérios. O primeiro, na linha disso que o Alexandre está falando, que é isso, que a lógica do orçamento deixa de ser, tanto a lógica dos grandes projetos estruturantes, aquelas coisas que o governo imagina que são importantes para o país como um todo, construção de grandes obras, né, e tal, e passa a ser mais esses projetos paroquiais, regionais, que são mais de interesse político dos próprios parlamentares. Isso se fortalece e, no plano, na visão geral de país, isso pode ser ruim. E a outra é que isso é um enorme potencial de escândalo e isso remete ao grande esquema dos anões do orçamento do passado. No qual você esteve lá numa cobertura brilhante, inclusive premiado nacionalmente, pelo que você viu naquele momento. Eu acho que vale a pena você relembrar um pouco dessa memória para quem está do outro lado, Rodolfo. É, pois é, porque, veja só, o que aconteceu? A Constituição de 1988 é que estabelece essa possibilidade dos parlamentares emendarem o orçamento. Antes disso, eles não tinham essa possibilidade. E isso, naquela época, virou um grande escândalo, que foi o escândalo do orçamento. Houve uma CPI, né, que investigou esse escândalo, a CPI do orçamento, e uma das recomendações, Alexandre, que a CPI do orçamento fazia era o fim das emendas individuais parlamentares, que só houvesse emendas de bancada e emendas de comissão, porque ali você tem uma grande discussão, uma discussão maior, tira-se o poder individual do parlamentar. E o que aconteceu ao contrário disso? O Congresso não cumpriu essa determinação da CPI e, pelo contrário, ele foi fortalecendo essa possibilidade, até chegar a esse ponto agora, em que isso se torna uma coisa de execução obrigatória pelo governo. Ou seja, tomando-se como exemplo o escândalo anterior, tomando-se como exemplo a recomendação que a CPI naquela época fazia, nós estamos de novo com um grande potencial de escândalo para estourar aí na frente. É, e essa história que começou com a CPI dos anões do orçamento, que você estava lá cobrindo com muito brilhantismo, veio depois de um outro momento, que eu estava muito próximo do ex-senador Antônio Carlos Magalhães, que foi quem colocou essa questão das emendas impositivas, já dando mais poder ao Congresso, por quê? Ele via naquele momento que o Congresso ficava muito refém do presidente da República. Ou seja, se não votasse como o presidente determinasse, ele não podia fazer também nada no seu estado ou no seu município. Ali tentou-se dar um equilíbrio, só que esse equilíbrio foi tão grande que desequilibrou o outro lado. Hoje o Congresso, de fato, é muito mais forte do que o poder executivo. Sem dúvida. Então, realmente você tem esse processo aí, diminui, isso é verdade, esse poder de barganha do governo, isso não deixa de ser positivo, mas, por outro lado, aumenta-se muito. A força do legislativo diminui-se, a força do executivo diminui-se, essa possibilidade que o executivo tem de organizar o país de uma forma maior, com projetos estruturantes. Enfim, é uma coisa que a gente vai ter que observar muito como é que vai acontecer na prática no ano que vem. É, nós vamos ficar atentos. O papel da imprensa, principalmente aqui em Brasília, é de fiscalizar os poderes. Agora, eu, de uma maneira até mais positiva, imagino que pode dar também um revés nisso para o lado bom. Porque pode ser que, de fato, os parlamentares, ao terem necessidade de gastar o dinheiro que agora vai chegar na mão deles, entrem em acordo com o próprio governo federal para que participe de grandes projetos. Pode ser que haja aí um desenvolvimento nacional com uma conscientização maior. mas isso é querer acreditar no que não existe hoje, tá, Rodolfo? Pois é, vamos ver. Vamos ter que observar. Observar com muita atenção. E aqui a gente encerra este conteúdo de hoje agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Fica sempre o convite. Se gostou, curta, compartilhe e se inscreva nos nossos canais. Obrigado e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto